Boa noite a todo mundo, estamos aqui numa aula aberta com a professora Maria Carmelita Iasbeck, professora da PUC São Paulo do Serviço Social e também pesquisadora do tema e uma das, acho, das máximas especialistas, de forma geral, sobre esse tema no Brasil. É uma grande honra ter a Maria Carmelita aqui conosco e esperamos muitos que tenham debate, uma boa discussão, porque como eu estava ali acenando, é uma área que a UFBC precisa incrementar mais a discussão sobre políticas sociais no Brasil e as experiências interessantes que teve. E eu pedi também à Carmelita falar também daquilo que está acontecendo hoje, né, para a gente se atualizar um pouco sobre a situação nos atuais governos, nas diferentes níveis dos governos, atualmente, como é que está a situação. Então, ela tem muitos dados, inclusive, atuais, e estamos bem felizes de ouvi-las. Obrigada, Carmelita, e a palavra está com você. Bom, Lívia, queria começar agradecendo esse convite e dizer que essa minha exposição, eu gostaria muito que ela fosse uma exposição dialogada, que os alunos pudessem interferir, fazer perguntas, a própria professora Lívia pode levantar, uma coisa mais leve, eu gostaria, porque essa experiência de dar aula para o computador é muito complicada, né? Eu já dei o semestre passado inteiro, agora recomecei, eu tenho pesquisa, eu tenho núcleo de pesquisa do qual eu participo, e nós estamos com alunos na PUC que eu nunca vi pessoalmente, é uma coisa que o outro dia eu me perguntava, ficava pensando, eu nunca vi esses meus alunos pessoalmente, eu os vejo na telinha, né? Vai acabar o semestre e eu não conheço, não tomei um café com eles, porque normalmente o professor dá uma paradinha, conversa, a gente sabe da vida, né? Então, por enquanto é tudo remoto, né? Que nós vamos ter que avaliar, inclusive, essa experiência. Mas eu vou falar para vocês das políticas sociais brasileiras, não é uma tarefa muito fácil, né? Porque a história brasileira é uma história marcada por práticas clientelistas, práticas assistencialistas, não é? Quer dizer, todo o contexto brasileiro, onde as políticas surgem, é um contexto muito peculiar, que eu não vou entrar aqui agora, mas eu vou me lembrar, não podemos esquecer disso, né? De um modo geral, nós sabemos que as políticas sociais surgem, né? Na sociedade capitalista, não apenas na sociedade brasileira, elas surgem como uma resposta, né? Que o Estado vai ofertar ao acirramento, né? Ao agravamento daquilo que nós, no serviço social, chamamos de questão social, né? Eu não sei o quanto vocês estudam a questão social, mas a questão social, se eu puder sintetizar para vocês, ela nada mais é do que a desigualdade estruturante do capitalismo, né? E ela surge forte no Brasil exatamente na década de 30, quando a classe operária brasileira se impõe no cenário político, né? Como interlocutora, né? Reivindicando seus direitos, né? Principalmente os direitos relacionados ao mundo do trabalho, né? Como carga horária, né? De horas trabalhadas, como a questão dos direitos mesmo trabalhistas, que agora a gente está vendo, né? Serem desmontados, né? As férias, licenças, né? Todas essas conquistas, né? Da classe trabalhadora brasileira, elas vão se fortalecer na década de 30, né? No governo Getúlio Vargas, exatamente como uma estratégia de confronto e de enfrentamento, né? Da chamada questão social, né? Há um momento em que a desigualdade, ela leva a classe trabalhadora a um nível de organização, seja sindical, seja político-partidária, né? E a organização de lutas reivindicativas de seus direitos, né? Começam as primeiras políticas, as políticas... Num primeiro momento, as políticas ligadas à condição de trabalhador, à carteira, né? Ao fato de ser trabalhador formal, ter o reconhecimento do emprego formal, né? Foi levando a classe trabalhadora brasileira a alcançar algumas conquistas, né? Que vão se expandindo, né? Para a sociedade, né? Como políticas... Não só no campo do trabalho, mas no campo da saúde, da educação, né? Que foram alcançando outros segmentos da sociedade. Para o trabalhador pobre, né? Para as famílias dos trabalhadores pobres, o governo brasileiro criou, o governo Vargas criou, um órgão chamado LBA, Legião Brasileira de Assistência, né? Que era um órgão... Era nacional, a legião era nacional, que no início do seu funcionamento, nos anos 40, ela atendia principalmente as famílias dos trabalhadores que haviam sido recrutados para a Segunda Guerra Mundial, né? Mas isso logo vai se ampliando e há uma percepção de que na sociedade brasileira há muitos trabalhadores pobres, muitos trabalhadores sem carteira, né? que estão absolutamente desprotegidos, né? Exatamente pela sua condição precária de trabalho. Veja, isso já vem... A precarização é uma característica do mundo da informalidade, que cresce, obviamente, nos anos recentes, mas que sempre existiu, né? E as famílias mais pobres, os idosos, os deficientes, né? Passaram a ser atendidos desde os anos 40 pela LBA. Isso deixou muitas marcas nessa política, né? De atender a política... As políticas que atendem aos segmentos mais pobres do país, né? Ela nasce atrelada, né? À ação da primeira-dama, né? Porque é a mulher do Vargas, né? Darcy Vargas, que vai organizar essa política. Então, já nasce com uma marca muito complicada, né? Porque política de primeira-dama dificilmente é uma política que atende a necessidades e direitos da população. Ela acaba sendo muito mais utilizada politicamente, né? E essa é uma marca de uma das políticas que vai resultar, né? Desse processo, que é uma marca da assistência social brasileira. Talvez por isso, Lívia, aquilo que nós estávamos conversando, né? Haja tanto preconceito com a assistência social. Porque ela tem características ligadas a esse... Ao fato de... Acaba sendo uma moeda de troca, acaba sendo... Atribuição das primeiras damas. A quantidade de municípios nesse país cuja secretaria de assistência social ou desenvolvimento social como... Ou ação social ou bem-estar social. Aí os nomes variam muito, né? É muito grande. Muitas dessas secretarias têm como seus titulares as primeiras damas. Que, na verdade, acabam, ainda que tenham alguma outra formação, né? Sem muito conhecimento da chamada questão social brasileira, né? E isso traz para essa política uma série de conotações bastante indesejáveis. Veja, eu lembrei da origem, né? Porque nesse contexto as políticas sociais, de um modo geral, elas todas nascem, né? Como resultado desse confronto de interesses de classe, né? E nascem para atender, vamos dizer, a uma necessidade do Estado de, num certo sentido, controlar a questão social, controlar a própria classe trabalhadora, né? Dar algumas respostas às necessidades da classe trabalhadora, né? E isso vai marcar a história da política social brasileira, né? De um modo geral, é uma política bastante fragmentada, né? Desarticulada, né? Que muito mais serviu durante muito tempo a interesses políticos de enquadramento da população mais empobrecida, né? Do que como uma resposta efetiva do Estado brasileiro ao reconhecimento dos direitos dos seus cidadãos, né? Essa luta por direitos, ela vem de sempre, né? Ela vem desse momento histórico em que emerge a legislação trabalhista, em que emerge a legião brasileira de assistência, com marcas profundamente assistencialistas, e aí eu quero, no início dessa nossa conversa, distinguir o assistencialismo da assistência social, que mais adiante, na Constituição de 1988, será reconhecida como política social no campo da seguridade social, né? E se propondo a superar uma história de assistencialismo, de tutela, de apadrinhamento, de menemerência, né? E de outras características ligadas principalmente ao campo da assistência social. Veja, eu estou colocando principalmente ligadas ao campo da assistência social, mas nós sabemos que qualquer política social pode ter marcas assistencialistas, né? Pode ter marcas de benemerência, de tutela, de desqualificação da população que a utiliza, né? Isso não é ser assistencialista, né? Eu estou falando porque isso é uma marca, é um preconceito inclusive em cima dos assistentes sociais, né? Ser assistencialista não é uma característica e um privilégio, vamos dizer, negativo dos assistentes sociais. Você encontra médicos assistencialistas, professores assistencialistas, que na sua intervenção no campo da política social muito pouco fazem para o crescimento, para a maturação, para a capacitação, para a promoção daquela população com a qual se trabalha, né? Então, na história da política social brasileira, a gente tem uma sesão fundante, vamos dizer assim. De um lado, as políticas que resultaram da pressão, das lutas, das greves dos operários brasileiros, né? Nessa década de 30, e 40, nós temos uma organização importante da classe trabalhadora brasileira, né? E temos políticas que vêm no lastro, né? Daquilo que eu colocava da legião brasileira de assistência, que funcionavam naquele momento, principalmente na área da assistência social, funcionavam muito vinculadas, né? a rede sócio-assistencial, que hoje nós denominamos a rede de entidades sócio-assistenciais, que compõem até hoje em muitos locais, né? Os serviços básicos da assistência social, o que é também um problema, né? Porque do ponto de vista da esfera pública, da responsabilidade do Estado, do serviço ofertado pelo Estado, na área da assistência, você vai ter uma parceria substantiva, eu diria, com esta rede sócio-assistencial. E o que é essa rede para vocês terem, né? É o conjunto todo de entidades, grande parte delas religiosas, católicas, evangélicas, espíritas, judaicas, né? Entidades que prestam serviços, por exemplo, né? à criança abandonada, ao idoso também desprotegido, né? Às mulheres vítimas de violência, né? Naquele momento, nos anos 40, quando a LBA surge, não se falava ainda em ONGs, né? Se colocava a questão em termos de entidades assistenciais. E essa rede é enorme, ela vai se ampliando com o passar do tempo. Aí vão sendo incluídas dentro dessa rede ONGs, instituições assistenciais ligadas a fundações empresariais, como bancos, como a Fundação Bradesco, a Fundação Itaú, estou falando do quadro passado e do quadro recente, né? Então, você tem uma enorme rede que dá conta, ou buscava dar conta, né? Dessas políticas no campo da proteção social, né? Porque eu situo no conjunto das políticas sociais brasileiras, algumas delas estão ligadas à proteção social, né? A proteção social dos segmentos mais vulneráveis da sociedade, né? Idosos, pessoas com doenças crônicas, deficientes, né? Crianças abandonadas, bom, toda a sociedade, desde sempre, de alguma forma, buscou dar conta, né? De uma certa proteção a essa parcela da população, fora do mercado de trabalho, muitas delas, né? Eu não sei se vocês conhecem o pensamento marxista e conhecem a lei geral da acumulação, né? Um dos capítulos mais importantes, né? Do capital, quando o Marx coloca de uma parcela da população, né? Que funciona como exército industrial de reserva, assim que o Marx vai chamar, né? Uma população que está desempregada, que está vulnerabilizada, que não tem trabalho, e ele faz um estudo, eu não vou entrar nessa, nesses pormenores, de quem são esses segmentos, né? De quem é esse segmento, né? Que é a reserva do mercado de trabalho e que hoje é um segmento enorme, né? Já não sei nem se Marx os denominaria de reserva, porque eles são uma parcela enorme da população, né? Que está desempregada, subempregada, que não acessa as políticas, que tem problemas de saúde, né? Que é analfabeta. Quando o governo Lula lançou, era o governo Dilma, um programa chamado Brasil Sem Miséria, na nível federal, no âmbito da assistência social, ele lançou esse programa exatamente a partir de pesquisas que mostravam que no Brasil, naquele momento, você veja, nós já tínhamos algumas propostas programáticas do governo Lula, né? Tínhamos o Bolsa Família, tínhamos outros programas, né? Assistência Social, o SUS, já estava instalado, a educação, bom, nós tínhamos alguns programas sociais e mesmo assim o governo federal naquele momento descobriu que no Brasil existiam, naquele momento, 16, o ano não estou de cabeça lembrando, 16 milhões de pessoas, né? Que não existiam. O que que é isso? Pessoas que não tinham nem RG, né? Que, portanto, não acessavam as políticas, não tinham uma existência legalizada, né? Reconhecida. Nem acessavam as políticas, nenhuma política social, né? E que viviam grande parte deles nos rincões do Nordeste, do Norte, na Amazônia, em comunidades para as quais se gastavam quase que dois dias para ali chegar e fazer alguma, né? Algum atendimento seja em saúde, seja em educação. Então, comunidades completamente abandonadas nesse país, né? E não eram apenas rurais, né? A gente sabe que a inserção cidadã, ela supõe, né? O acesso a alguns direitos que grande parte da parcela da população brasileira não alcançava. Então, eles criaram aquele programa, Brasil Sem Miséria, que era exatamente para prestar serviços na área da saúde, na área da assistência, na área dos direitos básicos do cidadão, registros de nascimento, né? E, inclusive, saíam de barcos pelo Norte, Nordeste, e no Sul, não eram barcos, obviamente, mas eram veículos para levar a essas pessoas alguma informação sobre os direitos que eles tinham, as suas políticas. Porque há um conceito atrelado a essa discussão é o conceito de pobreza. Quem eram os pobres? Quem são os pobres? Então, naquele momento, essa população mais pobre do país, ela era completamente despossuída, não apenas de bens materiais, né? Mas era despossuída, ela não possuía nenhum acesso a informações, o professor José de Souza Martins, da USP, da Sociologia da USP, que estudou durante muito tempo a questão da pobreza e da exclusão, ele afirmava que ser pobre, na verdade, não é apenas ser privado do acesso a bens materiais, é ser privado, né? De oportunidades no mundo do trabalho, de informações, ele dizia, mais que isso, de esperanças, né? Então, essa parcela era uma parcela, é uma parcela muito grande da população brasileira, e ela estava completamente desprotegida, né? Quando, na Constituição de 88, no Brasil, criou-se o sistema, né? Um sistema nacional de seguridade, que, na verdade, nunca funcionou como seguridade integrada, né? um sistema híbrido, que é o sistema brasileiro, que envolveu a saúde, né? Como um direito universal de toda a população brasileira, gratuita, universal, a assistência social, como um outro direito a todas as pessoas brasileiras, os cidadãos brasileiros, que dela necessitassem, então, como direito constitucional e a previdência, por isso que eu usei a expressão híbrida, que protegeria aqueles que contribuíram, né? Conforme a legislação de plantão, que muda essa previdência. Mas eu queria falar, então, da saúde, da assistência, a educação também foi universalizada na Constituição, né? com essa perspectiva de alcançar todos os cidadãos brasileiros, né? E a ideia, a proposta, é que funcionassem, o sistema de seguridade funcionasse integradamente, né? Que houvesse uma articulação com as políticas de seguridade e que elas caminhassem numa direção, né? Universalizante em termos dos direitos que elas cobririam. Claro que eram direitos diferentes, né? E pela primeira vez, aí, nesse momento, a legião brasileira de assistência, ela vai fechar, ela vai fechar com o governo Fernando Henrique Cardoso, né? Quer dizer, ele vai extinguir a legião, né? Para tentar dar à assistência social brasileira outras características que não, um conjunto de práticas filantrópicas, benemerentes, desenvolvidas principalmente por grupos religiosos, né? E que faziam, obviamente, cobriam, de alguma forma, as necessidades da população, né? Quando você pega a história brasileira, né? A primeira Santa Casa brasileira, por volta de 1530 e pouco, né? Ela já dava conta, por exemplo, de um apoio ao cidadão, por exemplo, que está saindo de um hospital após uma cirurgia ou uma doença grave e não tem nenhum abrigo, não tem onde ficar, ela já dava conta de crianças que eram abandonadas, né? Crianças órfãs, crianças doentes, quer dizer, mas política mesmo, um sistema protetivo, o Brasil nunca teve, né? As primeiras iniciativas são essas que eu estava comentando, né? De alguns sistemas protetivos específicos de algumas categorias, como os ferroviários, que criavam as caixas de aposentadoria, e depois o governo Vargas, né? Que vai, pressionado pelas lutas e reivindicações da classe trabalhadora, dar respostas aos direitos do campo do trabalho, que são fundamentais, né? Uma licença maternidade, de o direito à férias, direitos que estão todos ameaçados, como nós sabemos hoje, né? E não só no Brasil, mas globalmente, a gente sabe, né? As reformas que vêm ocorrendo por aí, no campo da Previdência, elas vêm se focando, se direcionando nessa perspectiva da redução do direito, né? E, se possível, da própria eliminação do direito. Nós sabemos disso, né? Bom, então, de um modo geral, no Brasil, as políticas sociais sempre funcionaram, né? De uma forma muito pouco plena, de uma forma muito pouco, né? Efetiva, né? E, aos poucos, foi se constituindo uma concepção, uma visão no Brasil de que a política do Estado era política para os pobres, né? De um modo, mesmo após a Constituição Federal e a Constituição da... O Alan está fazendo uma questão muito importante. Essa tradição da política de primeira-dama que vemos hoje em São Paulo, no Distrito Federal, vem do Vargas, então, vem do Vargas, então, né? A primeira, primeira-dama foi a mulher do presidente Getúlio Vargas, né? E ela instala quase que uma prática, né? Que algumas primeiras-damas tentaram recusar, mas é muito difícil. A mulher do presidente, do prefeito, isso começa no município, né? Eu não sei se vocês vivem em pequenos municípios, uma primeira-dama num pequeno município deve atazanar, não sei, desculpe a palavra, atazanar a vida da população. E ela escolhe quem vai receber a cesta básica, ela escolhe quem vai receber, né? Um benefício de natureza socioassistencial, né? Então, a marca do assistencialismo que traz muitas dificuldades para uma assistência social não assistencialista, né? Mas pautada no reconhecimento dos direitos que todo cidadão brasileiro tem e que todo cidadão em qualquer lugar do mundo tem de viver com dignidade, de ter garantido a sua segurança alimentar, né? De ter garantido as seguranças que a assistência social garante, né? Que é a segurança de renda, a segurança do convívio, né? Nos centros de referência de assistência social, nós temos programas e serviços que possibilitam o convívio entre as gerações, intergeracional, né? Com idosos, com jovens, com crianças, não é? Uma segurança de convívio, uma segurança de estar numa família, né? Então, essas características que a política mais recente traz, elas não existiam, eram práticas tuteladoras, assistencialistas, paternalistas, né? Eu diria que de enquadramento dessa população, né? No seu devido lugar. Então, essas marcas, elas vêm ainda hoje, né? Quando você pensa, e foi lembrado aqui pelo Alan, que fez a pergunta, que em São Paulo, no município de São Paulo, 95% dos serviços na área da assistência social, são conduzidos ainda hoje por essa rede de entidades socioassistenciais, né? Que são fortíssimas, né? Eu vou lembrar, lembrou a PAI, por exemplo, né? Para o deficiente. E em algumas áreas de serviços, elas têm o absoluto domínio, monopólio, o Estado nem consegue concorrer com a PAI, por exemplo, quando se trata de algum tipo, de um conjunto de deficiências físicas e mentais, etc. Há muitas, a rede socioassistencial, ela tem entidades, inclusive, né? Que se especializaram de tal forma que tem até a formação dos seus próprios quadros. Eu lembrei agora da... Não sei se vocês conhecem, eu não estou fazendo a crítica, eu acho que o Estado é que está ausente, né? As entidades estão tentando dar conta de alguma coisa que entendem como um compromisso ético, religioso, moral, não é? Mas elas acabaram em alguns lugares do Brasil, como São Paulo, que eu estou dando um exemplo, né? Tendo uma enorme liderança. E, obviamente, obviamente, né? As marcas da missão institucional dessas entidades, se é uma entidade religiosa, por exemplo, estão presentes, né? E aí elas... A filantropia se mescla com a ação assistencial apoiada no direito, né? E o que leva a uma dificuldade de explicitar exatamente o que é a ação de assistência social apoiada, sustentada no reconhecimento do direito e a ação do Lars Santa Teresinha do Menino Jesus para inventar uma instituição fictícia aqui que tem como primeiro objetivo a evangelização, né? E eu não estou questionando o objetivo da evangelização, mas você não pode mesclar o objetivo daquela entidade com o objetivo de uma política de assistência social, né? Eu estou falando da assistência, mas isso você encontra também na saúde, né? Quando você tem hospitais, por exemplo, que estão sob a responsabilidade de congregações religiosas, né? As motivações das religiosas, por exemplo, ao trabalharem com um determinado hospital, conduzirem a muitos na cidade de São Paulo, são marcadas pela perspectiva religiosa, filantrópica, ética, humanitária, né? Solidária, né? Não que esses valores, eu já vou responder, Júlia, peraí, ela pegou, voltem à questão que eu perdi, da Júlia, ela está colocando aqui se a rede sócio-assistencial teve uma ampliação em momentos que tivemos governos mais alinhados ao neoliberalismo. Sim, Júlia, com certeza, Júlia, né? Porque uma das marcas do neoliberalismo é exatamente a perspectiva privatizante, né? E mesmo no nível federal, que eu acompanhei mais de perto, eu trabalhei no Ministério do Desenvolvimento Social em outro tempo, na área da capacitação, da educação permanente, né? Mesmo no nível federal, veja, a Constituição é de 88 que cria a seguridade, né? Mas a lei que regulamenta a assistência social, porque as políticas de seguridade precisavam ser regulamentadas, né? E a lei que regulamenta a assistência social como política pública é uma lei de 1993, veja, Constituição em 88, só em 93 é que regulamenta essa política, né? Como política de seguridade. e, veja, 93 foi o ano em que no Brasil foi eleito o presidente Fernando Henrique Cardoso e ele trouxe para a assistência social, você veja, tinha acabado de ser promulgada a lei orgânica da assistência, que tentava a duras penas, a gente vem tentando há mais de 30 anos, a duras penas, tirar esse caráter assistencialista, tutelador da assistência, né? Ao mesmo tempo que o governo federal cria a sua legislação, a LOAS, né? O governo Fernando Henrique Cardoso começa o seu mandato com um programa chamado Comunidade Solidária, né? Que foi entregue à primeira dama. Obviamente, a primeira dama do Fernando Henrique Cardoso não era uma primeira dama qualquer, era uma professora da Universidade de São Paulo, uma mulher inteligente, que se recusava a conduzir programas na área da assistência social e criou esse programa Comunidade Solidária. O que era o Comunidade Solidária? Então, de um lado, a gente tentava transformar a assistência social em política de Estado, política de direitos, independentemente de uma dimensão de caridade. veja, quando eu coloco isso, não é nada contra a caridade, essa rede, ela tem um papel importante, mas era tentar dar uma outra característica, né? Mais além do favor, da menemerência, da filantropia. E essa rede do Comunidade Solidária era exatamente uma rede assistencial apoiada na iniciativa dos cidadãos, né? Nas entidades assistenciais, em ONGs, né? Que o Estado colocava naquele momento, caberia a elas cuidar, né? Quase que estou falando um discurso, cuidar dos seus irmãos, né? Então, as entidades religiosas, os franciscanos, as congregações religiosas todas entraram nesse campo, algumas iniciativas mais progressistas, solidárias mesmo, de grupos políticos que buscavam defender presos políticos, tinha uma diversidade enorme essa rede, né? Ou seja, eu estou dizendo que sempre nós tivemos a presença dessa iniciativa. E claro que em tempos de neoliberalismo isso se acirra, né? a gente sabe que os neoliberais, eles não são contra prestar algum auxílio aos mais pobres. O que que eles são contra? Que esse auxílio se torne um direito social. Não é pouca coisa. Ajudar os pobres pode. Reconhecer que eles têm um direito não pode. não deve ser marca das políticas. Isso foi um tempo muito difícil e, né? Eu diria hoje que é muito difícil você analisar as políticas sociais brasileiras sem levar em consideração alguns pressupostos que eu queria apresentar para vocês. Bom, em primeiro lugar, eu diria que há política nas políticas sociais. O que que eu estou dizendo? As políticas não são neutras. Elas não são neutras, né? Elas são históricas, elas têm a ver com a direção política que o país assume do ponto de vista de seu projeto de nação. Então, as políticas sociais e os mecanismos que elas desenvolvem, os serviços que elas prestam para alcançar seus objetivos, elas não são neutras, né? Elas resultam das forças políticas em correlação. Como o Estado é assim, vocês devem ter estudado o que é o Estado na sociedade capitalista, o Estado é um espaço onde há forças em disputa, forças em correlação, e embora hegemonicamente o Estado atenda as demandas da classe que detém o poder no país, da burguesia brasileira, né? Não só brasileira, ele atende essas demandas, exatamente porque existe a questão social e as reivindicações e as lutas da classe que vive no trabalho, o Estado tem que dar algumas respostas, né? Então, de um lado, o Estado é um grande favorecedor dos processos de acumulação do capitalismo, do capital, né? Ele aciona mecanismos que favorecem a acumulação, né? Nos momentos de crise, como aquela crise mundial de 2008, desde a 2009 e agora a mais recente, de 2008, o Estado apoia os banqueiros, né? Para que os bancos não quebrem, de um lado, ele favorece a acumulação, né? E de outro lado, exatamente, porque as forças estão em confronto na sociedade, embora hoje a classe que vive do trabalho esteja vivendo um momento de fragilização das suas forças e das suas lutas, o Estado oferece alguns serviços, né? E oferece as políticas, né? Até no sentido também de atenuar conflitos, de resolver, vamos dizer, as relações entre as classes de uma forma um pouco menos tensa, né? Então, a política social, ela é política, ela expressa os interesses políticos das classes que estão em confronto, das forças societárias, né? Das forças dos movimentos sociais, né? Das forças politicamente comprometidas com a maioria da população, a política tem que expressar isso, ela responde a essa pressão e a essa demanda, mas, em primeiro lugar, o Estado, antes das políticas e antes de qualquer outra iniciativa, ele é um favorecedor, né? dos processos de acumulação da sociedade capitalista, né? Portanto, elas não podem ser avaliadas apenas tecnicamente. Ah, é uma política bem estruturada, tem modelos de política, qual é o sentido político que essa política tem, né? Como ela vem funcionando nesse, né? Então, em momentos de neoliberalismo, como foi lembrado aqui, obviamente, as políticas são profundamente, nós estamos vendo isso hoje, né, gente? Na saúde, na assistência, na habitação, elas são profundamente tensionadas, né? Por essa disputa societária de projetos, divisões de mundo, divisões de sociedade, e, obviamente, né? Elas, elas são pressionadas pelos interesses do neoliberalismo, né? Que propõe uma redução dessas políticas, né? E já alcançou isso no mundo europeu, onde a gente teve momentos de bem-estar social, do welfare state, né? E vem alcançando, né? A gente acompanha as lutas na saúde, né? É diária a movimentação dos trabalhadores da saúde contra a privatização, né? A mesma coisa na assistência social, né? Então, a perspectiva neoliberal, entre outras dimensões que eu vou colocar aqui, ela é uma perspectiva que atende, né, aos interesses da própria acumulação capitalista, né? Em segundo lugar, a gente não pode esquecer que o Estado brasileiro, como outros Estados da América Latina, isso não é uma peculiaridade brasileira, mas ele é muito forte na América Latina, né? Ele se construiu como um importante aliado da burguesia no país, né? Atendendo a lógica da expansão do capitalismo no continente, né? E então, quando se lembra da história brasileira, eu já mencionei isso, né? da formação social, para entender o Brasil de hoje, você tem que entender a formação social, econômica e política deste país, né? Um país onde o escravismo foi de uma perversidade inacreditável, né? Onde os processos de colonização destruíram os povos originários, que agora vem reagindo, eu vejo com muita alegria, quando aparecem, né? Pessoas, alguns grupos da população defendendo os quilombos, defendendo, né? As populações indígenas que foram, nesse continente, efetivamente massacrados, né? Os estados, né? Para os pobres, era isso, né? Era a benemerência, a tutela, né? Nunca o reconhecimento de direitos ou de cidadania de igual para igual. Nunca, né? Então, o Estado autoritário, patrimonialista, né? Não podemos esquecer dos patriarcas, né? Que comandavam as políticas brasileiras, né? Questões que hoje nós estamos discutindo, como a questão étnico-racial, a questão de gênero, né? A questão desses povos primitivos, que foram, tem sido absolutamente desprezados, né? Em momentos dessa pandemia, né? Essas questões, elas são históricas, né? Os milhões de escravos, né? Que foram massacrados, e que foram libertados de um modo absolutamente inadvertido, estão livres, vão para a rua, né? Sem nenhuma preocupação com a inserção no mundo do trabalho, né? Então, o Brasil e a América Latina guarda traços dessa história, né? Que a condiciona, dessa colonização imposta, né? As lutas pela independência nesses países, né? O escravismo, a luta pela terra, vejam os movimentos que existem, né? Na luta da propriedade, né? Um pedacinho de terra, etc. O desrespeito à classe trabalhadora, né? As desigualdades, né? Os processos, né? Todos que marcaram a história desse país, né? De opressão da classe que vive do trabalho. Tem sido assim a história. E o terceiro ponto que eu queria colocar um pouquinho é a conjuntura recente para a política social. Bom, nós vivemos um momento hoje antes da pandemia, mas que continua, claro, invade a pandemia, de profunda crise do capital, né? De uma reestruturação no mundo do trabalho que impactou de um modo profundamente negativo para os trabalhadores, né? A gente analisa em outras disciplinas e a reestruturação produtiva, que vem após os períodos de expansão do fordismo, do toyotismo como modos de produção, né? Que expressavam também lutas fortes dos trabalhadores. O sindicato, sindicatos norte-americanos, brasileiros, né? Em momentos do fordismo eram interlocutores, né? O Estado negociava com o sindicato e eles foram perdendo a sua força, né? E o Estado fordista e telorista, a indústria fordista e telorista passa a assumir estratégias do modo de produção toyotista japonês, né? Que reduziu e muito a força de trabalho necessária, seja pela revolução tecnológica que a gente viveu, né? Então, nós convivemos com essas mudanças profundas no mundo do trabalho, né? Que eliminaram postos de trabalho. Tem uma pergunta da Isis de Marque, mas ao início foram mencionadas políticas problemáticas do governo Lula. Pode falar mais sobre isso? O grande problema, aproveitando a pergunta da Isis na sua opinião, quais foram as principais conquistas e fracassos que se deram nos governos do PT na área da assistência social? Vejam, a Constituição de 88 amplia o sistema protetivo brasileiro, ela traz inovações para o sistema protetivo brasileiro. Nós não podemos esquecer que na área da assistência social aparecem na Constituição, não é qualquer documento de governo. O BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que é um benefício constitucional que eles vêm tentando ser desmontado a uma quantidade enorme de projetos no legislativo brasileiro, tentando desvincular o benefício do salário mínimo, tentando ampliar a faixa etária do idoso que recebe esse benefício, tentando modificar as condições do deficiente físico que recebe esse benefício, né? E, a partir daí, é inegável que o governo Lula ampliou muito, não apenas a área da assistência social, de um modo geral. A área social, que nós pudemos colocar de um modo mais global, ela foi objeto de atenção nos governos, os dois governos do Lula e no governo da Diogo, né? Então, surgem programas que, afinal, causam tanta discussão, mas que são tão pequenas. Por exemplo, antes da Bolsa Família, havia um Bolsa Floresta que apoiava o coletor de borracha na Amazônia, né? A Bolsa Defeso que apoiava o pescador, né? A Bolsa Escola, bom, tinha uma série de programas assim, fragmentados no país, né? E o governo reúne esses programas no Bolsa Família, que não é nenhuma maravilha, diga-se de passagem, mas, mesmo assim, é um programa que atinge quase 15 milhões, atingia, antes da pandemia, antes do governo Bolsonaro, quase 15 milhões de famílias. E eu vou dar um dado para vocês, para a gente ver o que é a miséria nesse país. 79% das pessoas que recebiam o Bolsa Família, né? Ou seja, uma grande maioria daquela, dependiam desse programa para viver. E que é muito pouco, e que é muito pouco. Isso para mostrar a miserabilidade do povo brasileiro. Então, é inegável quando eu digo que o governo Lula deu algumas respostas, ele deu algumas respostas, né? Eu lembrei do Brasil sem miséria, se a gente lembrar do, da área da segurança alimentar, né? Quando o Lula, ele fala muito nisso, muito na fome, né? Ele tinha uma indignação, acho que até pessoal, em relação à condição de fome, né? Então, o fome zero foi logo substituído, né? Mas, no Ministério do Desenvolvimento Social, tinha uma secretaria, né? De, desta área do desenvolvimento alimentar, segurança alimentar, desculpe, né? Que foram criados muitos programas nesse país, de restaurantes populares, né? Refeições simbolicamente pagas com um, dois reais, né? De aproveitamento da agricultura familiar, né? O pequeno agricultor oferecendo seus produtos, né? Para as merendas escolares dos seus municípios. Quer dizer, dá para fazer um levantamento, né? Que eu não estou fazendo aqui, né? Mas, de respostas no campo social, né? Que o governo Lula ofereceu, né? Que alguns chamaram, isso é uma longa discussão, de neodesenvolvimentismo. Vocês já ouviram essa expressão? A política neodesenvolvimentista do governo Lula? O que que queria dizer? O que que quer dizer esse neodesenvolvimentismo? Eu dou de um lado no campo social, né? Amplio na escolarização, amplio, amplio na área social de um modo geral, na saúde, né? E, de um outro lado, eu facilito, favoreço toda a entrada do neoliberalismo no país, principalmente no campo do capital financeiro, do capital bancário. Então, quando a gente coloca, é difícil avaliar o governo Lula, né? Porque eu disse que a política social, se eu não disse, eu estou dizendo, ela atende a demandas do capital e a demandas do trabalho, que é a questão social, né? A sociedade brasileira, a sociedade capitalista é desigual, porque as demandas do capital não coincidem com as demandas do trabalho, né? E há uma disputa, né? Dentro do Estado, fora do Estado, né? Não é só em momentos de eleições, quer dizer, é uma disputa de projetos societários, sobre a primazia do interesse do capital ou a primazia do interesse da classe que vive do trabalho. Isso está em eterna disputa, né? E o que o governo Lula fez? Se eu puder fazer uma análise muito simples. Ele conciliou interesses da classe trabalhadora, deu respostas à classe trabalhadora, eu não tenho aqui em mãos, mas eu também não tenho boa memória, houve uma redução da pobreza nesse país considerável, né? E houve um momento em que se eliminou a extrema pobreza, a extrema miséria nesse país, com o programa Brasil Sem Miséria, né? A miséria extrema chegou a ser eliminada, né? Então, a condição mais miserável, mais precária, ela foi enfrentada, né? De um lado. De um outro lado, este mesmo governo que atendeu a demandas no campo social, que enfrentou a pobreza, que enfrentou a fome, né? Eu não estou dizendo com isso que se resolveram, são questões estruturais que não se resolverão na ordem capitalista, eu acho, né? Mas podem ser minimizadas, né? Professor, aí em um dos seus textos, você diz que as políticas sociais podem ser uma forma de contra-desmanche da injustiça e da desigualdade. Eu digo isso mesmo. Eu aceito, eu acredito nisso, né? Então, por exemplo, se minimamente uma política social permite um acesso digno à saúde, né? Permite um acesso digno à alimentação, né? Eu estou falando do mais básico, né? Do mínimo de sobrevivência, né? Obviamente, ela cria possibilidades, né? Pelo menos de uma condição de vida mais digna e de algum confronto com os interesses da ordem capitalista. E aí alguém pergunta, como fazer isso dentro de uma ordem econômica capitalista, diante da constante captura dos interesses sociais pelo mercado? O que nós estamos vivendo agora mostra que é muito difícil. Se não for, impossível. veja, eu mesmo já escrevi lá atrás e agora a gente vê. Porque eu vou chegar nisso, eu vou chegar até antes e a gente fica conversando e é até mais gostoso. O que que aconteceu, né? Por que houve o impeachment da Dilma? Por que houve o golpe contra a Dilma, né? O que que estava ali em questão? Era muito mais que a Dilma, né? Era uma forma uma estratégia de governar o país utilizando essa, aquela estratégia que eu estou chamando de neodesenvolvimentista. Isso é enorme polêmica. Não. Bom, mas só para facilitar nossa conversa, os que dizem que é neodesenvolvimentista dizem isso. Atender o interesse do capital, que o governo Lula nunca deixou de atender, e nem sei se poderia, entende? Uma coisa é a gente falar sentadinho aqui. Será que poderia não atender o capital do jeito que o capital está hoje, poderoso? apesar das crises? Atender o capital e atender o trabalho. Usou uma política que alguns autores vêm chamando como o Iase, o Mauriase, de uma política de conciliação. Né? Até o momento. Houve um momento que não precisava mais conciliação. É o que a gente está vivendo nesse momento. Não precisava, mas vamos acabar com a política. vamos desmanchar a política. Né? É isso que nós estamos vivendo agora. É uma mudança muito mais funda que se expressa, né? Emblematicamente pela eleição do Bolsonaro. Né? E não é o Bolsonaro que está aí. O que está aí é o que a Ise está dizendo. É uma captura política da política social. para que conciliar se o capital hoje tem absoluto domínio e absoluto poder? Né? Eu vou só colocar isso. Deixa a questão da Isis aqui para mim entrar nela. Porque, assim, a conciliação, ela deixa de ter um papel importante na relação entre as classes sociais. E por quê? Porque o capital, o capitalismo, ele avança, ele avança no mundo empresarial com as novas estratégias de reestruturação produtiva que eu estava falando, lembra? Precisa muito menos trabalho, né? Muito mais capital morto, que é a técnica e a máquina, do que força de trabalho. Então, nessa disputa de interesses do trabalhador e dos interesses da ordem capitalista, o trabalhador começa a perder. e o capital passa a acumular mediante a financiarização. Os processos de financiarização são inacreditáveis. O que existe de dinheiro hoje no mundo, no mundo, resultante da financiarização, equivale a cinco vezes o PIB global. É muito dinheiro, é um dinheiro em... O PIB é a riqueza de cada país. Se você chamar toda essa riqueza global, multiplicar por cinco é o que tem aí no mundo da financiarização. Por outro lado, os processos de produção, eles vão se modificando, eles vão desprezando a força de trabalho, e aí tem muitos estudos, eu estou num núcleo de pesquisa que estuda a uberização, que é uma tragédia essa uberização. O seu patrão é um aplicativo, só que por trás do aplicativo tem capital, tem capital financeiro, a informação que vocês estão tendo agora via Google é uma mercadoria. Hoje, as empresas ricas do mundo que têm bilhões são a Google, a Amazon, né? Então, é um negócio muito complicado. E aí, a Isis pergunta nessa linha, a captura política das políticas sociais que distorcem os programas de Estado em programas de governo, penso que também dificultam o contra-desmanche. Dificultam, sim. Dificultam e há um enorme poder por trás disso. Ou seja, o contra-desmanche hoje, porque eu sempre acreditei num trabalho de base, eu sou de uma geração que, uma geração muito mais velha que vocês, e que apostou a minha vivência como profissional, assistente social, foi sempre nas periferias, sempre trabalha de educação. Eu sou uma mulher que trabalhou com o Paulo Freire. Coisa boa. Ele era meu vizinho de sala na PUC, né? Eu estava no serviço social e ele estava na educação. E é uma coisa linda encontrar um cara como ele, né? Que fala de você preparar as pessoas. Porque também se as pessoas não são preparadas, elas voltam no Bolsonaro. Você entende? Quer dizer, o contra-desmanche, e eu acho que esse é um problema, uma crítica que eu faço ao Partido dos Trabalhadores, né? É que ele não preparou, do ponto de vista da educação política, de uma educação social, né? A população de mais baixa renda desse país, né? Quer dizer, não é suficiente você oferecer um programa que dê algumas respostas, se de um outro lado você não tem, né? Uma consciência política, né? A apreensão da realidade é o primeiro movimento para transformar essa realidade, não é isso? Né? Então, o contra-desmanche supunha isso. Nós hoje estamos discutindo, usando a expressão resistência. O que é resistência hoje? daria uma bela discussão aqui entre nós. Como resistir a essa avalanche, né? De pensamentos conservadores, né? Nós estamos com um problema no mundo das ideias, do preconceito, do racismo, né? Do preconceito contra as pessoas negras, do massacre do jovem negro, né? Do massacre da população LGBT, né? Veja, você está aí num campo de valores, conservadorismo, né? Se colocou como um suporte para os interesses da própria acumulação capitalista hoje, né? Então, se sempre houve na sociedade um modo capitalista de produção, uma sociedade capitalista que eu estou falando, e correspondentemente a esse modo capitalista de produção, um modo capitalista de pensar, o Engels dizia isso, né? Muitos outros autores dizem isso, né? Porque esse processo de reprodução das relações sociais capitalistas, ele não é um processo de reprodução apenas do mundo da produção. Eu não estou falando só da produção material, eu estou falando da produção de uma sociedade capitalista, de valores capitalistas, né? Que as pessoas incorporam, né? A população de mais baixa renda morre, mas não deixa de ter o seu celular do ano, né? Quer dizer, então você tem valores introjetados de tal modo, né? Gerados por esta ordem, né? Que tem como objetivo o consumo, né? E a solidificação do projeto dos interesses do capital, que é muito difícil confrontar isso, né? O que que é o contra-desmanche? O que que é a resistência? Como resistir hoje, né? A essa etapa que me assusta muito do capitalista, né? Do sociedade, que é essa que diz assim, olha, não precisa mais consenso, então não precisa mais política, vamos deixar o mínimo do mínimo, isso já vem vindo, ó, isso já vem vindo. A escolha por programas de transferência de renda, que é hoje a minha pesquisa, né? Em 19 países, eu estudei os 19, em 19 países da América Latina, nós temos programas de transferência de renda. Foi uma estratégia encontrada, né? Você reduza o campo do serviço, que é fundamental, a população precisa desses serviços, né? Onde há troca de de relações, de informações, né? O jovem precisa disso, né? As políticas culturais precisariam avançar, né? Então eles trocam tudo isso por políticas de transferência de renda, né? Focalizadas, elas são focalizadas. Veja, eu falei até no sentido de achar interessante que o governo Lula tenha feito um programa de transferência de renda, né? Porque os países do mundo também tem, eu tô falando da América Latina, mas você vai pra França, tem, você vai pra Portugal, tem, você vai pra alguns países da África, tem, né? É uma estratégia, na verdade, né? Que desobriga a política de prestar outros serviços, né? Um centro de convivência é muito importante pra um jovem, né? E se o jovem tá cumprindo medida, né? Se ele tiver um suporte de relacionamentos, de afetos, de lazer, né? Você tem algo mais substantivo que a renda em si mesmo, né? Mas se optou no continente na América Latina e o Brasil não escapou, né? Atendendo a demandas neoliberais e políticas focalizadas. É o pobre do pobre, né? Que recebe. E esse pobre do pobre é muita gente, né? E o que nós temos uma professora na PUC, na área da economia, ela chama-se Rosa Marques. Ela faz essa análise muito bem. E ela diz assim, não interessa, onde é que eu tenho aqui? Não interessa ao capitalismo hoje avançar nas políticas sociais, né? O lugar das políticas sociais, ela está falando genericamente, globalmente, porque isso não acontece só na América Latina e no Brasil, né? O lugar das políticas sociais hoje, globalmente falando, é um não lugar. Olha aqui, é um não lugar, pois não faz parte da agenda desse tipo de capital. Proteger a classe trabalhadora numa interlocução com a classe trabalhadora, uma classe trabalhadora forte, lutadora, foi uma estratégia. Agora não precisa mais. Por quê? Milhões de trabalhadores desempregados. O quadro do desemprego é assustador, né? E esse quadro de desemprego, ele é constitutivo do capitalismo. O Mesaros, né? Que tem um livro só sobre a crise estrutural do capital, ele vai dizer assim, o colapso do sistema financeiro de 2008, né? Não foi a causa da grande crise do capital mais recente, mas foi uma manifestação dessa crise, né? De um capitalismo que precisa de três elementos, para se manter acumulando. O desemprego estrutural, veja, hoje o capital, o capitalismo precisa do desemprego, tem que dar um jeito nisso. A destruição ambiental era o segundo ponto que o Mesaros falava. Interessante, porque ele está falando isso lá atrás, no âmbito da crise, em 2008, mas já era uma... E terceiro componente da crise que alimenta a acumulação são as guerras permanentes. Essas pequenas guerras, né? Que a gente, às vezes, nem acompanha. Tem uma guerra lá no Oriente Médio, uma guerra de... Ele precisa para vender material bélico, precisa da destruição ambiental, né? Então, ele vai dizer, o Mesaros, que o neoliberalismo e a globalização recrudeceram recrudeceram os problemas econômicos, políticos, sociais, ecológicos e culturais do planeta. E o que observamos nos anos recentes é a combinação de uma nova crise cíclica com uma crise sistêmica que ameaça levar o mundo a uma situação sem precedentes. não é? Então, a professora Rosa, e a questão social também, eu comecei falando da questão social lá no começo, hoje a questão social, ela é... Eu tenho a definição de uma assistente social muito respeitada por nós, que se chama Marilda Yamamoto, e ela vai dizer assim, a questão social hoje, está falando dos anos atuais, condensa as múltiplas desigualdades e expressões desta ordem capitalista. E elas incorporam hoje, isso vai se explicitando, relações de gênero, características étnico-raciais, mobilidades espaciais, disputas ambientais, e colocando em causa amplos segmentos da população, no acesso a bens mínimos da civilização, dispondo de uma dimensão estrutural, porque a questão social é a estrutura. Não há capitalismo sem desigualdade. O que há é que a desigualdade na Suécia, na Dinamarca, etc., etc., é muito diferente da desigualdade que se encontra nos países da América Latina, nos países africanos, etc. mas o capitalismo sempre supõe que alguns detenham o meio de produzir riqueza e que outros só tenham a sua força de trabalho para alcançar essa riqueza. Então, ela diz que a questão social atinge hoje visceralmente a vida dos cidadãos numa luta aberta e surda pela cidadania, num embate por seus direitos humanos, civis, sociais, políticos, etc. Então, essa questão social, se ela significa uma disputa de projetos, hoje, a classe que vive do trabalho está numa posição muito delicada e muito frágil. E aí, ela vai lembrar uma coisa que eu já falei aqui, mas que eu vou relembrar, de como se construiu a sociedade brasileira. E aí, o Chico diz assim, o par, aquele par histórico, senhor escravo, assentou as bases de uma estrutura social bipolar que formou a maior parte da nossa nação. A Casa Grande e a Senzala, já falei isso, são o brasão dessa sociedade. Olha, uma sociedade que se constrói assim, e o traço dessa formação social brasileira é exatamente esse, é conjugar avanço e atraso. E vem assegurando o sucesso da dominação burguesa de modos variados, eles vão utilizando novas estratégias, novas técnicas, né, até chegar a um momento. Como é que está meu tempo aí, Lívia? Estou muito no fim já? Não, mas eu queria colocar umas coisas para você. Coloque, que eu vou entrar depois nos tempos de hoje. Então, primeiro que você fala, e a gente sempre também lembrou na sala, né, essa coisa da assistência social, isso é coisa de mulher, né, que é muito característica, mas não só no Brasil, né, eu diria no mundo todo. Eu não sei se vocês devem ter dado, né, de quanto dos estudantes de serviço social são mulheres, deve ser 90%, né? É isso, é isso, é mulher. E por isso que provavelmente, né, como você bem disse, a questão da assistência social é muito, é um prejuízo muito grande, né, contra ela, e acho que não é por acaso que não tem uma disciplina que fala disso, isso na política pública. Mas, por outro lado, desde que eu cheguei no Brasil, eu cheguei no Brasil em 90, Carmelita, então eu cheguei logo depois da aprovação do estatuto. Você veio de onde, Lívia? Da Itália, eu sou italiana. De onde você? Eu sou de Roma. E eu trabalhava na Unicef quando eu cheguei, então eu trabalhei muitos anos na área da criança e do adolescente na implementação do estatuto, né? E eu conheci muitos, eu trabalhei no Recife, então eu, quando eu cheguei, eu conheci muitos projetos, muitas entidades que faziam parte dessa rede de assistências, por um lado, todas igrejas, sindicatos rurais, tinha de tudo, mas tinha muita gente batalhadora, tinha muitas mulheres da luta, que tinham feito as lutas e faziam lutas e que também, sem elas, sem essas redes todas, a fome teria sido muito pior, né? A fome, o sério, teria sido muito pior. Então, eu acho que essa é uma grande contradição da ciência social, né? E isso, eu digo que é no mundo, porque, de fato, o fato que, para se ocupar de pobre, tem que ser entidade e não pode ser o Estado, não pode ser serviço do Estado, mas tem que ser terceirizados por entidade. Essa é uma questão mundial, absolutamente mundial, né? Abrigo, são todos terceirizados, né? Quando não, creche, né? Também, enfim. Então, essa rede, que é uma rede de mulheres na luta também, eu acho que a gente tem que pensar em como reativar ela nesse momento, né? Inclusive, nesse momento em que, como você bem falou, falta formação política. E a minha outra questão é justamente isso, né? Você disse, naquela época, se fazia trabalho de base, né? Se acreditava muito na necessidade de formação das pessoas, de forma geral, e talvez a política, né? A política do governo, do PT, falhou nisso, né? Mas, por outro lado, a política daqueles anos colocou nas universidades muita mais gente que nunca teve. Ah, isso sim. Então, os filhos, né? Os netos, melhor dizer, dessas mães, mulheres da luta, hoje estão na universidade, né? E eu acredito que, então, tem muitos, e disso a gente fala muito pouco, conflitos geracionais nas próprias famílias, né? Porque se, como você disse, hoje tem muitos, né, pobres botando para Bolsonaro, por outro lado, seus filhos, né, estão na universidade, né? Então, não é que não tem formação de forma geral, né? Talvez a gente aqui está colocando de lado nas questões importantes que são os conflitos que tem, né? Dentro das próprias famílias e que afloraram com muita força, né, nos grupos de WhatsApp, né? A gente brinca que são as tias, mas, de fato, e talvez a gente não está conseguindo mediar essas conversas, né? Com umas acusações e umas polarizações muito grandes, a gente não está conseguindo mediar, né? Muitas vezes se utiliza essa palavra fascismo de uma forma muito fácil, né? E eu acho que a gente não está conseguindo entender também, né, as motivações, o fato que, como você disse, foi na política do governo do PT também incluir via mercado, né? Então, ampliar incrivelmente os créditos, o acesso a consumos, né? e não os direitos. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso. Olha, primeiro, eu acho que você tem toda a razão nessa análise, né? E eu espero não ter feito uma análise unilateral, porque, do ponto de vista do social, você lembrou a universidade, né? O ProUni, que muitas vezes, muita gente fez duras críticas, a ProUni, a Uni, seja como for, a classe trabalhadora chegou à universidade, né? E está saindo dessa universidade formada, com novas possibilidades de trabalho, não tenho a menor dúvida que foi um contributo. Mesmo o ReUni, que levou as universidades para o interior, né? Do país, quer dizer, a universidade sai do litoral do Rio de Janeiro e vai lá para o interior de Goiás, para o Mato Grosso, né? Precaríssima. Há muitas críticas a esse programa do governo que se chamava ReUni, né? De levar a universidade para o interior de outras cidades menos importantes que o eixo Rio-São Paulo, o eixo sul do país, né? Então, é inegável a contribuição do governo. Eu acho que ele deixou marcas. E deixou marcas que você tem razão. A gente não avalia ainda, né? A quantidade de alunos que a gente tem na PUC, na pós-graduação, que é o primeiro da família que conseguiu chegar a uma pós-graduação, né? É muito grande e é muito significativo isso, né? Então, eu acho que nenhuma análise do governo Lula pode minimizar esse contributo para a área social. Ele eliminou a fome no país, não é pouca coisa, né? E esses outros elementos que você traz, você lembrou da universidade, do mundo da cultura, se abriu muito na área social ao governo. O que talvez tenha faltado, eu uso até a palavra talvez, é uma apropriação de militantes, seja militantes político-partidários, seja pessoas envolvidas com a criação de um mundo melhor, vamos dizer assim, né? Em trabalhar essas questões do ponto de vista político mesmo, né? de construir uma consciência nacional, né? Porque a gente fica... Eu estudei lá no meu doutorado as classes subalternas e a política de assistência social. É uma coisa que me incomodava muito, né? Porque eram pessoas que foram... Alguns que foram salvos por essas políticas, né? Alguns que chegaram à universidade que nunca chegariam, né? E de repente começam a assumir projetos que são contra eles, quer dizer, onde é que tem algum problema? Por que os subalternos assumem como seus projetos que são contra eles, né? Quer dizer, o que é o trabalho político aí, o que é um trabalho, né? Que você lembrou aí, você teve na... Ligada a grupos da Unicef, lembrando no Brasil as comunidades religiosas, né? As comunidades eclesiais de Brás, né? O trabalho político dessas comunidades não foi substituído, né? E aí você tem razão, é o lado positivo dessa iniciativa social, solidária, né? Que não tem nada a ver com o aparelho governamental. A nossa crítica, por exemplo, em São Paulo, por que é só esse grupo solidário que está trabalhando? Minutinho, viu, Arquias, eu vou só terminar essa conversa que é muito importante, né? Por que só eles? Entre eles há uma enorme diversidade também, né? Você tem grupos ligados às igrejas, não é só a igreja católica, muito progressistas, né? Muito progressistas. Eu sou uma geração que acompanhou no Brasil a teologia da libertação, eu vivi isso, e eu nunca vi este país, na minha longa trajetória, estar tão mobilizado, né? Numa luta pela igualdade, pela justiça, e era uma influência da igreja católica, né? Era o Papa João XXIII, né? Eram as suas encíclicas dizendo, olha, é o povo, é o pobre que tem que ser o alvo das ações da igreja católica, etc. Ele teve isso, mas isso também foi morrendo, né? As comunidades, a ação católica daquele momento, as comunidades, elas foram se, você tem ainda algum resquício em algum lugar de comunidades eclesiais de base, que são grupos profundamente progressistas, então você tem esses grupos progressistas, você tem grupos que têm outros interesses, você tem as grandes fundações empresariais, que eu andei também uma época estudando, por isso que eu lembrei da Fundação Bradesco, né? A Fundação C&A, quase todas as grandes empresas e bancos têm a sua área social, né? Que é de qualidade, mas que é despolitizada, é assustadora isso, né? Eu conheci no Rio, a meninada aí é tão nova que eu nem sei se conhece a Xuxa, conhece a Xuxa? A Xuxa lá dos Baxig, bom, ela criou uma fundação chamada Fundação Xuxa Meneghel, como tem a Fundação dos Jogadores de Futebol, né? Tem muitos que tem, e eu fui visitar lá por uma razão de trabalho, então ela apoiava crianças e adolescentes, era um trabalho, era muito bonito o trabalho, bom, eu não gosto da Xuxa, mas aquela lá, mas aquela lá. Ela fez uma fundação, a criança entrava pequena, tinha desde maternidade, desde berçário, tinha berçário, tinha creche, e elas iam aprendendo, que nem as crianças da classe média, uma menininha gostava de dançar, ela aprendia balé, o outro aprendia um instrumento, aprendia um idioma, aprendia uma computação, em resumo, eles iam da creche à universidade, tudo financiado pela fundação, e é uma fundação de um cidadão, de uma cidadã, né? Ou dessas dos bancos, eles têm, eu nunca fui à Fundação Bradesco, mas dizem os que foram que é uma verdadeira cidade, com todos os serviços que todas as pessoas, em todas as condições, precárias ou não, precisam, né? Então você tem aí também este mundo, que é o mundo empresarial, né? E vejam agora, nesse momento da Covid, eu fui até ficando irritada, porque todo dia aparecia um banco fazendo uma doação. Um milhão em cesta! Bom, claro, e ali precisava, não é isso, mas... E esses outros grupos mais solidários, você pega o Padre Júlio, coitado do Padre Júlio, né? Que tá lá na rua com os moradores de rua, o dinheiro que ele tem é o dinheiro que você põe na caixinha, na igreja, quem põe, né? E claro, ele tem apoios, ele vai conseguindo apoios, né? Mas é muito mais difícil a luta do Padre Júlio do que a luta da Xuxa, isso que eu queria dizer. Então você tem uma mescla, tô querendo dizer que é uma mescla total essa sociedade civil. E tem coisas lindas, né? Eu conheci a Caritas, eu admiro profundamente a Caritas. Não tem nenhuma entidade no Brasil que faça um trabalho com refugiados como a Caritas. Que eu conheça, não tem. O governo não consegue. Uma outra fundação incrível chamada Fundação Dorina Novil. Vocês já ouviram falar? Que trabalha com cegos. A Dorina Novil era uma mulher milionária, etc., que era cega ou perdeu a visão na juventude. E ela criou um aparato, tal. Ela tem uma universidade, um curso de formação dentro da fundação dela para formar pessoas para trabalhar com cegos, respeitando a dignidade do cego, inserindo o cego no mundo do trabalho, ensinando, desde atravessar a rua com a begalinha, essas coisas todas. Então, você tem fundações privadas, né? E eu acho bom que a Lívia tenha falado, porque eu não quero desqualificar. Eu não sei o que seria, sem eles, muitas, né? O que seria para os cegos da cidade de São Paulo se não puder ir para a fundação do Orino Noviu? Porque não tem serviço público que trabalhe com cego nesse sentido, não tem de profissionalizar, né? É uma coisa fantástica. Então, eles têm, eles têm, principalmente as que têm dinheiro, têm, né? Agora, isso foi fazendo o quê? O Estado foi encolhendo, né? Deixa para a sociedade, faz uma parceria com a sociedade, eles que toquem, a gente supervisiona, de fato, essas supervisões são um problema, para quem trabalha nesses lugares, sabe que não é uma supervisão, é ver quanto gastou, se gastou bem, se não gastou, né? Porque é dinheiro público, né? Eu me lembro que uma vez eu fui numa conferência de assistência, eu quase briguei com o pastor, que era o presidente do conselho de assistência, porque ele dizia assim, eu sou um evangelizador, eu trabalho com meninas numa faixa etária, ele era, de fato, eu não vou questionar eu isso, né? 13, 14 anos, e aí, e aí eu colocava, mas o senhor recebe dinheiro público para fazer o acolhimento dessas meninas, para fazer educação, né? E ele dizia assim, sim, eu recebo, mas eu priorizo a evangelização. O senhor está gastando dinheiro público para fazer uma tarefa que é da sua ordem religiosa, não está certo, né? Porque é muito difícil essa mescla do público com o privado e essa mescla também, ela dá marcas muito ruins para a assistência, né? Ah, qualquer um pode fazer, bem lembrado. E o outro lado que a Lívia lembrou das mulheres. Eu me lembro lá no meu mestrado, eu estudei a fundação da escola. Eram só mulheres. Você imagina o que era nos anos 30? Naquele mesmo momento que o Getúlio Vargas estava fundando lá a LBA, elas criaram uma escola, ligadas à igreja, clarissimamente ligadas às igrejas, ligadas à ação católica. Essas elas, que eu digo, eram mulheres burguesas. A fundadora da escola de serviço social de eu trabalho hoje era tão rica que ela nunca estudou no Brasil. Desde o segundo ano primário ela foi estudar na Suíça, Suécia, fez universidade na França, em Paris, bom, fez um curso superior de ação social que ela queria trazer para o Brasil, né? Então, é assim, o que era permitido às mulheres na década de 30? Mulheres que queriam ingressar no mundo do trabalho. Ser professora, ser enfermeira e ser assistente social, porque elas abriram o curso. Mulher só podia isso, você acha que mulher podia ser engenheira? Imagine, né? Mulher podia ser executora de profissões, trabalhar, construir profissões muito semelhantes ao que elas faziam em casa, né? As mulheres são meio enfermeiras dos filhos, quando adoecem, dos maridos, dos pais, dos avós, até hoje. A mulher é uma cuidadora socialmente construída, né? Não sei nem se ela tem vocação mesmo, mas ela foi construída assim, é ela que cuida, né? A mulher dá uma boa enfermeira, ela dá uma boa professora, porque ela tem paciência com as crianças, e ela dá uma boa assistente social. Bom, as profissões consentidas, isso marca essas profissões para sempre, né? No caso da assistência social, onde eu encontro muita gente, o que é que você é? Ah, eu sou assistente social. Ah, eu também sou, lá na minha paróquia, eu também sou. e até tem, entende? Ela ajuda, ela vai visitar o pobre, leva a cesta, faz algumas coisas que ela imagina que os assistentes sociais fazem, né? Então, essa marca do feminino que alivia, ela é uma marca muito complicada, muito complicada, né? E a gente sabe das mulheres no mundo do trabalho, e como é difícil esse trabalho remoto que nós estamos fazendo agora para as mulheres, eu não sei se você tem alunas, que tem filhos, eu estou dando aula e de repente chega uma criança, pula no colo de uma aluna minha, porque ela tem filho, porque ela tem que ensinar o filho, porque ela tem que dar comida para o filho, dificilmente é o homem. Nossa, é muito difícil. Tem, mas então tem as tarefas femininas, tem a tripla jornada de trabalho, Que ela trabalha amanhã, tarde e noite, eu tenho uma aluna que, bom, não é ela, ela é bancária, ela trabalha, não é que ela é bancária de base, ela trabalha num banco, em posição de comando, ela senta às oito da manhã e levanta às oito da noite, tanto trabalho que ela tem para fazer, e ela tem três crianças pequenas, ela está enlouquecida, está enlouquecida, o marido ajuda um pouco, mas nem sabe ajudar, ele não sabe nem fazer almoço, o que eu faço com as crianças agora? E ela tem que dar conta do banco, então essa foi uma das, está sendo, né, do trabalho remoto, a invasão do trabalho profissional na vida privada, e a vida privada invadindo no trabalho profissional, né, então você, esse traço do feminino, ele é fortíssimo no serviço, ainda hoje é uma profissão, vem surgindo muitos rapazes, e a coisa mais surpreendente é que os grandes intelectuais da nossa profissão são homens, tem meia dúzia, meia dúzia conseguem o comando, são muito bons, são muito queridos, e nós carregamos eles no colo também, ainda tem isso, né, carregamos eles no colo, não é uma coisa complicada isso, é muito complicada, a outra coisa, muito complicada, mas olha, isso está no DNA de algumas profissões, enfermeira é outra, hein, gente, inclusive tem pessoas, às vezes estão no hospital, mas eu não quero que seja um enfermeiro homem, eu quero que seja uma enfermeira mulher, que venha me aplicar a injeção, tem lá os estereótipos, os preconceitos, né, bom, a última questão, eu não, eu estava conversando com a Lívia, e não, professora, na sua opinião, os ataques a grupos da sociedade, civil, são parte do projeto neoliberal para enfraquecer as concentrações, ou isso é algo mais específico do governo atual? Olha, essa questão, ela está em discussão, ela está em análise, porque o que a gente tem observado é o seguinte, algumas pessoas que vêm estudando o neoliberalismo, e algumas características do neoliberalismo, tem colocado uma questão de que o neoliberalismo, ele é mais que um projeto econômico, ele é um projeto que vai moldar uma sociedade, né, então ele supõe subjetividades adequadas ao projeto neoliberal, ele forma subjetividades também, e entre essas marcas, essa subjetividade, a gente vai encontrar um grande renascimento do pensamento chamado pensamento conservador, né, a gente fala, o que é uma sociedade conservadora, o que é um pensamento conservador, né, o que é um pensamento reacionário, que não aceita mudança, que não aceita o progresso, então, me parece que hoje a gente está vivendo uma conciliação dos interesses econômicos com os interesses da construção de uma subjetividade, né, que atenda a essa fase da própria acumulação, e a Lívia falou uma coisa que eu também fiquei pensando, Lívia, eu consumo, né, pobre não pode consumir também, né, imagina, ela tem uma geladeira, a minha empregada comprou uma geladeira, não sei, ou o negócio do avião que virou emblemático, né, por que que ela não pode entrar no avião? Vão virando coisas, né, nós podemos consumir, né, cada vez menos, mas podemos consumir, né, os pobres não podem, então tem uma porção de, e uma outra coisa, tem um estudo que mostrou que um programa como o Bolsa Família, ele leva milhões para a Caixa, Caixa Econômica, quer dizer, porque um cartão, ainda que não seja exatamente um cartão de crédito como aquele que a burguesia tem, é um cartão, né, tem administração, tem funcionários, né, então, na verdade, essa inserção no mundo do consumo e, é uma certa inserção no capitalismo, né, que pode ter um lado negativo de inserção no mundo do capital, mas tem um lado realista também, todos nós estamos no mundo do capital, né, por enquanto, a ordem que nos nos rege, né, no cotidiano, é a ordem capitalista, então, essa questão que a, está levantada, essa última, ela, ela, ela precisa ser melhor aprofundada, eu conheço, tem uma, uma, uma psicanalista lá na PUC chamada Sueli Rounik, né, que é irmã da Raquel Rounik, que é uma grande especialista em habitação, né, que trabalhou sempre nos governos do PT, né, com uma ideia muito lúcida sobre o que é a questão da moradia, etc. Mas a Sueli, que é psicanalista, ela, ela tem estudado, eu vi um texto dela, o que é a subjetividade que vem sendo formada agora, né, que alguns vêm colocando sobre o discurso do ódio, né, que pessoas são essas, do ponto de vista da sua visão de mundo, né, e eu vi na Paulista, né, por circunstâncias, eu tinha saído naquele dia, um bloqueio de ambulâncias feito por automóveis de pessoas da classe média, né, eram assim, eu falei, quem são esses que de repente fecham o caminho para uma ambulância não passar, né, e aí eu lembrei da subjetividade, que subjetividade é essa, racista, classista, cheio de, né, e aí a Beatriz está lembrando do Silvio Almeida, que é magnífico, né, que relaciona a ascensão da direita com a atribuição de problemas sociais às minorias, e não às políticas de governo, né, de forma que o Estado consegue manter a ordem, é isso mesmo, Beatriz, o Silvio tem falado isso, né, e a sociedade começa a se comportar desta forma, né, as diferenças políticas sempre existiram nas nossas vidas, né, hoje, quando chegou o fim do ano, o Natal, eu falei, meu Deus, vai ser difícil juntar a família, né, porque isso virou uma questão tão acirrada, né, e essa questão do ódio, do ódio aos homossexuais, do ódio, né, aos negros, a certos grupos, como foi lembrado aqui, as minorias, deixe que morram os índios, né, o que nós vamos fazer com índio nesse país, deixe que morra, é um jeito da gente resolver os problemas brasileiros, eu vi isso, a gente ouve isso, né, a Beatriz está lembrando, o desemprego seria causado pelos mexicanos dos Estados Unidos, opa, tiraram, e não pelo governo, por exemplo, isso contribuiria para não ter revolta, etc, etc, claro, então é, você joga a sua ira sobre os nordestinos, né, sobre os negros, né, sobre mulheres, né, a violência contra a mulher cresceu muitíssimo nessa pandemia, né, a convivência de perto, né, gerou uma ampliação grande da violência, né, então você, em vez de brigar com o governo, briga com o mexicano, né, é isso mesmo, Beatriz, ou briga com o nordestino, né, ou com os migrantes que estão chegando no Brasil também, né, alguns como refugiados, outros, né, apenas buscando melhores condições, né, porque eles estão tirando o nosso trabalho, é um pouco assim, e aí a Michele pergunta, professora, você acha que o homem como sujeito de direitos foi incorporado pelo fato, foi incorporado, desculpe, incorporado de fato no nosso imaginário e na subjetividade da sociedade, pois o povo aparece como aquele que não tem direito a ter direito, é isso mesmo, Michele, esse de fato pode ter sido uma ilusão que nós vivemos durante alguns momentos, uma pessoa mais velha como eu, eu peguei momentos da igreja e eu cheguei a achar isso, né, na luta pela constituição, quando você vê o movimento de grupos, das pessoas, né, de deficientes, de negros, de índios, você chega a acreditar, né, que havia ali realmente, nós queríamos realmente que essas pessoas tivessem direitos, né, a uma proteção social, naquele momento a gente acreditava, né, há outros do que você hoje, hoje você pode, a sociedade está colocando em questão isso, ou então eles ficaram tão silenciados durante esses anos todos, eu me pergunto, onde estavam essas pessoas que agora estão na rua, né, segurando, impedindo a ambulância de passar, né? Carmelita, a gente tem em 20 minutinhos, então eu queria que você falasse um pouco do desmanche, né, atual das políticas sociais, né, do que está acontecendo hoje, que inclusive a gente tem pouca informação, acho, né, nos crassos, né, lá na ponta, o que está acontecendo? Bom, acho que a primeira grande razão desse desmanche é a emenda constitucional 95, né, que congelou os gastos por 20 anos, usando como base 2016. Ora, né, já estavam defasados os investimentos do governo na área social, congelou em toda a área social, na saúde, na educação, na assistência, né, e cada dia a gente sente mais as consequências, né, deste congelamento, mas a questão do desfinanciamento, a gente tinha, vinha estudando já algum, essa emenda, ela é de uma perversidade total, né, ela vai, ela se agrava, por quê? Porque do outro lado você tem a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, quer dizer, o trabalhador, ele é apertado de um lado com essas reformas, de outro com a corte de recursos, né, e a política de assistência social, há muito tempo, ela está com atrasos e contingenciamentos no repasse, no repasse dos recursos, né, aquela pesquisa que nós fizemos entre 2014 e 2018, não estava ainda o Bolsonaro, a gente pega um pedaço do Temer, que já começa o desmanche, que já começa a criar políticas paralelas, né, mas já havia cortes no social, né, quando precisa cortar, corta no social, e a assistência foi muito prejudicada, assistência e a saúde também, e essa pressão privatizadora, né, cada dia, ontem nós vimos, depois ele voltou atrás, que o presidente ia privatizar as UBS, bom, privatizar as UBS é o chão da política, né, é o básico, o que que vai fazer, né, e aí depois, não, mas ia privatizar, mas a população não ia precisar pagar, ia privatizar, pode até ser, mas então, essa pressão em cima do funcionamento das políticas, ela é muito forte, mas isso vem lá de mais atrás ainda, né, quando os governos, é, nos anos, a partir dos anos 90, começam a fazer cortes na área social e criam os programas de transferência de renda, eles estão dizendo, olha, a política social fica restrita a um segmento mais vulnerável da população, porque os critérios, os critérios para acessar essas políticas são inacreditavelmente baixos, né, mesmo aquela constitucional que eu estava colocando, né, é, é muito precário o critério, né, o corte de renda é meio salário mínimo per capita para alcançar um benefício constitucional sendo idoso ou deficiente, né, então, é, isso vem vindo, mas obviamente se agrava, né, uma coisa que eu queria lembrar também, que nesses momentos aparece muito forte, é que permanecem na assistência social e mesmo nas políticas outras, ainda práticas muito ligadas a clientelismo, né, de alguma coisa que a gente gostaria que tivesse sido superada no Brasil, né, ação clientelista, ação filantrópica, né, é, um padrão de, veio com o neoliberalismo, não sei se alguém aqui trabalha em alguma entidade de assistência social, veio uma tal de uma tese de que ela precisa implantar um padrão gerencialista nas políticas sociais, na administração da política social, porque o gerencialismo funciona na iniciativa privada, né, com metas a cumprir, né, intensificação do trabalho, porque não funcionaria no serviço público, isso acabou com a classe trabalhadora da área pública, né, porque são situações muito diferentes, né, o tipo de atendimento que você precisa dar, por exemplo, como assistente social para uma mãe de família, não é o tipo que o gerante de banco vai dar para um cara que está querendo investir, né, então, são naturezas diferentes de trabalho, isso, no caso da minha categoria, foi muito afetado, você tinha, por exemplo, que atender por dia 15 casos, só que o primeiro caso que chega para você é uma mulher que diz assim, olha, eu tenho bolsa família, mas eu vou ter que ter uma redução, porque o Bolsa Família é proporcional ao número de, porque eu perdi um filho, ele foi assassinado pelo narcotráfico, não dá para um assistente social ou um psicólogo, né, esteja trabalhando com essa mulher, passar para a questão seguinte, né, alguém que te diz que o filho foi morto pelo narcotráfico, você tem que conversar um pouco com ele, você tem que ouvir, né, então a Viviane diz que trabalha no INCRAS há 11 anos e cada dia é mais difícil, imagina Viviane, imagina que você tenha um depoimento, né, seja pela precarização das condições de trabalho, né, de você não poder desenvolver aquilo que você acha, acha que é sua competência profissional, né, ouvir as pessoas, orientá-las, né, se não dá tempo nem para fazer isso, você só vai assinar lá no cadastro, né, isso eu estou dando um exemplo muito básico, mas isso vale para os grupos, né, para os trabalhos que desenvolveria aquilo que eu estou chamando de uma consciência crítica, de uma consciência do direito, porque as pessoas não sabem que tem direito, né, quando eu fiz lá, eu estou lembrando agora da minha tese, eu entrevistei, eu fiz nove histórias de vida, eu partia da hipótese, né, de que a assistência social era um direito dessas pessoas, todas elas me disseram, não, não é um direito, é uma ajuda, uma ajuda que o Estado está me dando, que aquelas moças boazinhas, as assistentes sociais, as boazinhas, estão me ouvindo, estão me dando, não é direito, quer dizer, para entender o direito, alguém tem que fazer algum trabalho, tem que orientar, explicar, né, essas pessoas não têm informações, informações, não têm informações, mínimas, sobre a sociedade capitalista, sobre, então, esse quadro todo, ele vem deteriorando as políticas, e o que aconteceu? Eu acho que você que está há 11 anos pode me dizer, com a pandemia, primeiro, em alguns lugares, os próprios profissionais, assistentes sociais, psicólogos, ficaram absolutamente desprotegidos, ou você levava da sua casa uma máscara, o álcool gel, ou você se expunha, e as que tinham e levavam, tem aluno, sem professora, eu ficava tão constrangida, porque eu estava com a minha máscara, meu vidrinho de álcool, e aí chegava a mulher, com quatro crianças, ninguém, ninguém com máscara, bom, não tem água na casa, como é que eu vou pedir para lavar a mão? Esses escândalos foram explodindo, escândalos de um lado e coisas boas de outro, como a Lívia lembrava, por exemplo, parece, ontem eu tive numa, vi uma live de um movimento negro, quilombola, onde ele dizia assim, a melhor proteção veio da comunidade, veio deles mesmos, né, a gente sabe que em Paraisópolis eles alugaram com os recursos da associação local, e alguns recursos que arrecadaram, algumas casas para isolar as pessoas que estavam doentes, para tirar do cômodo onde tem oito pessoas, porque senão os oito, os oito ficariam doentes, né, e protegê-la. Então, tem coisas muito interessantes que aconteceram aí, né, e que não foram, eu tive uma reunião também com o Ministério Público, aí sempre você desce o cacete, já que o Ministério Público quer te ouvir, fui eu e o Daísa Esposat, e a gente falou coisas e coisas, milhões de imóveis que estão em São Paulo, por que que não não coloca ali essas pessoas, né, a gente não tem ideia do que é morar em doze, em dois cômodos, não tem ideia, como é que vai, esse isolamento protege alguém ou é um isolamento para que eles adquiram mais rapidamente, né, então, bom, então, o maior problema eu diria que é o desfinanciamento, né, outros problemas são os constrangimentos do gerencialismo, que são fortes, pressionando os profissionais, né, e também os profissionais da Previdência, os assistentes sociais da Previdência, né, por outro lado, as questões relativas ao trabalho, e aí eu não sei se essa pessoa que disse dos onze anos e o trabalho, é a Viviane, né, Viviane, o trabalho, os trabalhadores, a Viviane diz assim, mesmo com as dificuldades, acredito que seja uma política incrível e que faz muita diferença romper com o assistencialismo, estou muito feliz com essa oportunidade de ouvi-la, sempre motiva e contextualiza, acho que faltou uma palavrinha ali, bom, mas assim, as mudanças do mundo do trabalho, né, que geraram esse trabalhador precarizado, vulnerável, né, que uberizaram o trabalho, que criaram os entregadores, né, de comida agora, os iFoods da vida, né, e que não tem, veja que no meio da pandemia eles fizeram uma, eu achei incrível, eram muitos, eu não sei o número, acho que seiscentos mil foram para a rua, no meio da pandemia, pior que eles estavam, não podiam ficar, né, e aí eu conversei com alguns, às vezes você pede um sanduíche, uma coisa, os donos dessas, você não pode generalizar, mas de muitos desses restaurantes, não deixam nem o cara usar o banheiro para fazer o xixi, não dá um sanduíche que sobrou, né, eles trabalham com fome, então é a precarização da precarização, é a terceirização, né, e isso aconteceu só com esses trabalhadores, eu tomava, agora a gente não sai nem tomar mais os Uber, né, motoristas de Uber que são engenheiros, que foram comerciantes, né, quer dizer, o que que mostra isso? Uma crise profunda no mundo do trabalho, né, profunda, e que, obviamente, quem são os trabalhadores do SUS, os trabalhadores do SUS, são cidadãos trabalhadores e que estão sendo atingidos pelas mesmas precarização dos demais trabalhadores, né, o tipo de contrato, né, que a professora Raquel andou estudando, dos trabalhadores hoje nas políticas, ele é a coisa mais variada do mundo, você é contratado por projeto, você é contratado de modo terceirizado, você é comissionado, você é contratado, se você consegue, se é uma ONG, fazer o projeto que vai sustentar o seu salário, né, você é contratado nos CRAS do Nordeste, por exemplo, o trabalhador da conta, não sei se no interior de São Paulo acontece, de dois ou três CRAS em três municípios diferentes, na segunda-feira eu tô no CRAS do municípiozinho, são municípios de cinco mil pessoas, seis mil pessoas, tô num, na terça eu tô no outro, na quarta eu tô no outro, depois eu volto pra aquele, né, e eu conheci uma assistente social que eu orientei o trabalho dela, ela era de um município tão pequenininho que ela fala, eu sou a única assistente social desse município, eu trabalho na saúde, eu trabalho no SUS, eu trabalho no SUS, eu trabalho no gabinete do prefeito, qualquer desgraça que aconteça na cidade é o prefeito em chão, agora o que que eu posso fazer, né, um vazinha, e aí ela dizia outras coisas, às vezes entra na minha sala sem bater, o vereador do município desse tamanho, diz assim, atenda a Dora Maria, ela precisa de uma cesta, e é sempre nessa linha da cesta, do leite, né, da miséria, da miséria, e as condições de trabalho, vocês podem falar melhor que eu, estão muito precarizadas, muito precarizadas, eles fazem concurso, mas não chamam, né, o último concurso da prefeitura, tem uma porção de gente esperando, gente razoável, que poderia estar crescendo no trabalho, né, não entrou em primeiro lugar, nem em segundo, nem em terceiro, mas passou num concurso difícil, não chamam, na saúde não chamam, né, eu acho que na saúde a coisa está mais, é mais agressiva ainda, não é, porque, fale, Lívia, chegou o nosso tempo, chegou, isso vai até amanhã, né, porque é muito dura a realidade, né, e você tem aí pessoas que eu fui vendo, que estão vivendo isso, né, que estão vivendo essa coisa, essa miséria, e uma outra vez eu converso com vocês, o que tem de desemprego no Brasil, nós estamos com 40 milhões de trabalhadores desempregados, eu acho que os... 12 milhões de carteira, os estudantes sentem isso na pele, né, porque a perspectiva de terminar a faculdade e ficar desempregados é muito, é muito presente, né, então, às vezes, até adiam terminar a faculdade, porque assim, é... É verdade, não tem que se preocupar com o trabalho, porque hoje em dia é mais fácil conseguir um estágio do que conseguir um emprego, né, é verdade, está muito difícil tudo mesmo, né, e são tempos que o trabalho está muito agredido, né, eu tinha uma orientação, uma doutoranda, olha, que chegou na doutorada na PUC, que era motorista de Uber, claro que tem que ter bolsa, porque você não paga a PUC, né, sem bolsa eu não pago, mas ela era motorista de Uber, então, meu Deus, né, para minimamente comer, é isso aí, né, para minimamente comer. Então, eu queria te agradecer muito, tá bom, acho que foi ótimo, eu também agradeço, é sempre bom ouvir, e as observações dos alunos são sempre muito em cima da vida concreta, né, é por isso que eles fazem o doutorado, faz assim, faz a graduação, aí consegue uma bolsa para o mestrado, faz o mestrado, faz o doutorado, depois faz o pós-doutorado, e depois não tem que fazer, tem que arranjar um trabalho, né, e aí, é isso aí, aí que começa o problema, né, mas isso é mundial, na verdade, na Europa está bem antes, né, É, a Europa está muito difícil, né, muito difícil. É, está pior, né, nesse momento. Eu conheço o melhor Portugal, que a gente trabalhou muito em Portugal, a PUC, tinha uma parceria com Portugal, e você tinha trabalhado com os desempregados que fugiam da Ucrânia, fugiam do leste europeu, médicos, engenheiros, trabalhando assim, empurrando carrinho de feira. Não tem trabalho. Bem, gente, terminamos, muito obrigada, boa noite, prazer te conhecer melhor. Obrigada, Carmelita, e a gente espera que se encontre em breve ao vivo, né? Se Deus quiser, tá bom.